Raimundo disse que vinha pra cantar e tocar bem Negué do Xambô o povo, ouvintes tem mais de cem Você só tem, é zoada, mas cantoria não tem Esse maluco só tem, e trapailada, amiga mela Meu jumento de cangalha e o meu cavalo de sela O meu bai é o sem tempero que eu boto em minha panela Você perdeu na tabela por dar uma de sabido Se não quer deleite eu dou o tabef no pé do vidro Que a colgada de Roberto tá muito bem assumida Vim pra cá com esse indivíduo, tem uma dame sem renome Quando minha mulher perguntou e quando eu disse o próprio nome Ela disse hoje é uma noite que vamos morrer de fome Da mulher tu fala o nome quando tá na parceria Mas pra mim pega você, não tem hora, não tem dia E o povo tá perguntando cadê sua cantoria Foi de gato é quando o nil é de jumento rinchador Cê dá pra ser mentiroso, velhaco e bajulador Puxa saco de político, nunca deu pra cantador Você pra ser cantador tá longe do meu roteiro Que fala de minha voz, que vive no galinheiro Se jegue fosse poeta, jumento era violê Eu trouxe meu companheiro pra vir cantar no baião Se eu cantasse o que ele canta, é a maior decepção Já tinha vendido a viola e saído da profissão Eu enfrento meu irmão com a viola na frente Da pisa que eu lhe der, você hoje fica doente Morre com 110 anos, melhor pagar meu repé Daqui tô vendo de frente o grande Wilson Raulino Se você ainda tiver um chiqueiro pra suíno Eu vou lhe dar de presente um macorote pequenino Raimundo engorda o suíno com feijão e com arroz Eu peguei você primeiro, pego o Roberto Raimundo depois que eu fiz uma jura a Deus De bater em todos dois Jogue uma arte depois em esse tal de não renome Se quiser um gato de raça, esse aqui tem pouco nome O talama ele bebe, botou porque ele come Raimundo possui o nome com o nome de trovão E quando faz cantoria, inventa e canta a canção Canta ruim que só a peste, toca ruim que só o cão Eu pedi em oração Jesus Cristo a própria santa Acho que foi um castigo que eu levei depois da janta De andar com quem não presta e cantar com quem não canta Você só tem a garganta, para cantar não tem vaga Eu pedi a Deus dinheiro pra me fazer minha paga Pedi a Deus um poeta e apareceu essa praga Negador me deu uma paga e ao descer me deu minha mão Cantar com essa miséria é outra decepção Que o verso é mais conhecido do que arroz com feijão Você tá na profissão, mas vou dizer ao senhor É igual camaleão, na pele eu mudo de cor Tá longe, tá perto de ser Tá perto de virar besta e longe de ser cantador Não cagueje pro papo, que eu não tô lhe acolchando Apenas não piso em cima e nem canto lhe atulando Se tiver com medo, corra, deixe eu sozinho cantando Olha, eu não tô gaguejando, que eu não gosto de carreira Eu to pensei a palavra na segunda e na besteira Foi pra pensar o que eu digo, pra mim não dizer besteira Eu vou matar a coceira desse baixinho relaxado Só não vou matar cantando, que eu notei que esse coitado Nasceu pra ser tão maluco e é maluco e abertalhado Você é apelolado, ainda quer ser exemplar Na cultura de cordel, não dá nem pra começar Você pra deitar galinha, tira primeiro lugar Cante do que eu vou cantar, passa do que eu vou fazendo Passa do que eu já fiz, diga como eu tô dizendo Olha onde eu tô andando e queira, sei o que eu tô sendo Raimundo, eu só tô dizendo por cada verso que faço Diga do jeito que digo, traça do jeito que eu traço Que a sua vista é pequena pra ver a festa onde eu passo Passa do jeito que eu faço, vai pra um lugar que eu vou Escreva como eu escrevo, passa do jeito que eu sou Passe por onde eu passei, isso não é mais o que eu sou Raimundo, pra dar um show, agora eu tô entendendo Cante do jeito que eu canto, corra como eu tô correndo Daqui pra de madrugada você hoje fica perdendo Não vai cantar se tremendo, nem canto e nem cabestado Minha voz já me dizia, meu filho tenha cuidado Que em porta de asilo sempre sobra uma bestada Você chegou preparado, não pagou nenhum da janta Parece que tem um grilo atrapalhando a garganta Eu não vou perder meu tempo cantando com quem não canta